Vou trazer detalhes agora sobre um caso de um homem que foi perseguido, morto a tiros, no Parque Mão Santa, região do Vale, quem tem na zona leste de Teresina. A vítima foi atingida por pelo menos oito disparos de arma de fogo, oito tiros foram disparados. Tá aqui ó, a cena do corpo encontrado ao lado da moto depois da perseguição feita pelos bandidos. O repórter Tiago Mello traz os detalhes no Jornal do Piauí. O corpo ficou caído na calçada do Centro de Produção do Parque Mão Santa com a moto ao lado. Antônio Marcos da Silva Nascimento, conhecido como Pote, levou pelo menos oito tiros na região da cabeça durante uma perseguição na tarde de sábado. Segundo as informações, ele foi perseguido, né, estava numa motocicleta, foi perseguido por indivíduos em um carro branco e uma motocicleta, onde eles emparelharam com a moto da vítima e efetuaram disparos de arma de fogo. A vítima caiu e indivíduos saíram do veículo e efetuaram diversos disparos de arma de fogo na cabeça da vítima. Segundo testemunhas, os bandidos andavam em uma moto e um carro, ambos de cor branca. Ninguém foi preso até agora. Antônio tinha 39 anos e um histórico criminal extenso. Era investigado em pelo menos três inquéritos de homicídio. Respondia por roubo e receptação. Em 2010, Pote se envolveu em um assalto a um posto de combustíveis no bairro Morada do Sol e na ocasião levou pelo menos dez tiros. Ele sobreviveu e permaneceu no mundo do crime. A comunidade onde Pote morreu é influenciada pelo bonde dos 40, facção da qual ele faria parte. A polícia considera o conflito entre organizações criminosas como possível motivação para o crime. Era uma pessoa do mundo do crime, com diversas infrações já cometidas, inclusive de homicídio. Então, em razão disso, a gente, no decorrer da investigação, é que vai trilhar uma linha de investigação. Olha o que vai ser feito então para tentar descobrir o que aconteceu. Agora, o que não dá para a gente conviver, isso não dá para a gente aceitar. Eu estava acompanhando agora recentemente o caso das pessoas que convivem com atos terroristas na Síria desde a sua infância. Então, as gerações lá que nasceram na região já convivem com o drama dos ataques desde que nasceram e normalizam isso. Entendem isso como algo normal, é só ter cuidado quando saem na rua. O meu receio é que a gente, nós aqui, Teresina, Piauí, Brasil, comece a entender que essas execuções, elas acontecem de vez em quando. Que está normal. É só a gente ter cuidado na hora de sair na rua, olhar para um lado e para o outro, ver se não vem nenhum executor para matar o vizinho. Aí a gente vai e sai sem nenhum tipo de problema. Se a gente começar a achar que é normal viver no meio do caos, a gente não reclama, não exige providências. E começar a achar que não, aquele rapaz já é envolvido com algum tipo de problema, a gente vai começar a entender que a vida é isso mesmo. E nós não podemos deixar que isso aconteça porque a gente vai se endurecendo e deixando de se indignar com aquilo que merece indignação, que merece revolta, inclusive. Então, vamos ver o que é que vai dizer a polícia em relação a esse caso de investigação agora.